Olá aluno, bem-vindo à disciplina Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde você será apresentado alguns conceitos de educação à distância e de ambientes virtuais de aprendizagem. Além disso, você terá seu primeiro contato com o ambiente virtual de aprendizagem usado no curso, o Moodle. Meu nome é Marco Valério, sou formado em engenharia mecânica com mestrado em engenharia mecânica, com ênfase em programação, ambos na PUC Minas. Sou professor há três anos e meio no IFES, fui professor de ensino à distância do curso de licenciatura em informática do campus Cachoeiro de Itapemirim, na disciplina aplicativos computacionais. Esse será o seu primeiro contato com a metodologia de ensino adotada em todo o curso. O principal objetivo é auxiliar você nesse primeiro momento, ou seja, vamos apresentar os recursos virtuais de ensino e aprendizagem que o IFES adota em seus cursos à distância, introduzir conceitos importantes para balizar o seu contato com a modalidade EAD. Nessa etapa você contará com o apoio de um tutor à distância e ao longo dela você conhecerá melhor os papéis e as funções dos diversos profissionais que trabalham dentro da EAD, assim como das diversas outras funções da equipe do Centro de Educação à Distância do IFES. Serão quatro semanas com muitas leituras e atividades. Observe que as atividades têm prazos bem definidos, por isso fique atento às datas para a entrega e organize-se para um estudo proveitoso. Para um bom aproveitamento será necessária muita dedicação aos estudos. Sucesso nos estudos e lembre-se que ele depende principalmente do seu esforço e dedicação. Um forte abraço a você! e aí e aí e aí Obrigado.